Se você curte games e artigos personalizados, visite a nossa loja. Link na descrição. Então, agora só resta a gente pegar a nave e viajar. Aí a gente vai abrir um outro mundo. Não tem os nomes aqui? Aqui o Pico Picaroto. Agora a gente vai pra a Copa Colossal. Caramba, tem tela pra caramba aqui. Olha a nossa nave chegando. Diretamente do mundo de Crustandida. Colado no objetivo. Isso aqui é tela ou é desafio? Vamos pegar essas bolotinhas. Olha a água, que da hora. Pode cair? Não. Olha o Zonzon. Vamos ver o que tem na loja do Zonzon. Olá, tá procurando algo com estampa de banana? Oh, peraí. Esse é o meu almoço. E aí? Olha a mocha lucha. Olha o tigre. Mas e aí? Então eu só tenho aqueles lá mesmo? E vamos ver o que tem aqui. Não, filho. Eu não quero isso não. Pronto. Deixa eu ver o... Tirou. A gente pegou umas coisas aqui. Nossa, tem um sininho. Olha isso. Os colecionáveis estão pesando no seu bolso. Então, como eu vou fazer bolso, é fácil. Zonzon não tem nada de bom. Colado no objetivo. E vamos embora. De ninja vermelho. Ou chapeuzinho ninja. Olha isso. Pela casca da banana, quem é você, moleque? Mamãe macaca. Tá metido com aquela coisa ruim do Vex, é? Porque não tenho medo dele, não. Ah, é você, não é? O Sackboy. O bichinho que vai deter o Vex, custe o que custar. Custe o que custar. Que forminha mais abençoado. Esse Vex tá espalhando alvoroço e maldade por todo lado. Ele quer as nossas bananas. Eu sei disso. As bananas. Mas não vai ter banana pra ele. Acha que consegue impedir ele e os caruchos nojentos? Vai nessa, então. Eu e os macacos vamos ficar aqui na torcida. Eu achei que ia ajudar. Caramba, eu vou ficar na torcida. Nossa, o tamanho. Em vez de ajudar, eu. Deixa eu dar um tapinha, não sei, pra ver. Isso não se faz. A interação. Vamos dar mais um pra ver se muda? Chega de macaquice. Você é pior do que aquele danado do Vex. Sure. Você é pior do que aquele danado do Vex. Vamos embora. Começou a repetir. Caramba, devia ter batido mais naquele primeiro lá que a gente viu. E aí? Não tem nada aqui. A musiquinha. Da floresta. Não, eu queria pegar aquele ali. E fomos. Pode pisar aí? Aí eu sou, que safadinha. Toma. O barulho. E aí? Ih, tinha que pegar aquele treco ali, ó. Nem me toquei. Caramba. Beleza, né? Fazer o quê? Nem sabia se era assim. Ele sobe andando também? Sobe. Nossa, agora ele tá marcando tudo agora. Ih, eu vou pegar todo mundo. Dá pra bater? Ah, só dá uns pontinhos. Cadê? Cadê? Quero mais coisa. Vamos ver se a gente ganha alguma coisa. Vamos matar todo mundo. Ah, filhão. Morri. Pegadinha. Deu nada. Tem a esfera do sonhador ali em cima. Mas pera aí. Vamos ver aqui. Ó, o ursinho. Dá pra andar, ó. Pegamos nossa primeira esfera do sonhador. E tamo na primeira ainda, hein? Tá vendo como eu tô olhando tudo agora? O que é que tem aqui? Vale dois. Vale dois. Nossa, mas o vale dois tá lá. Ah, aí é muita coisa, né? Será? Nossa, a gente pegou tudo. Pelo menos aqueles ali que tava rosa. Esses daqui eu não sei se tava. Na minha concepção agora não tava. Nossa, quase caiu. Quero subir aqui porque eu quero ver o que tem aqui, ó. O que é isso aqui? Olha, dá uma vida e uma broba. Beleza, né? Fazer o que? Olha o sapinho. O sapinho faz a... A... Muito bem, gente. Oxi. Toma. Não adiantou nada. Vamos bater nesse aqui. Achei que não ia ser uma abóbora ali, ó. Morreu que nem sabe de onde veio. Outro check point. Toma, filhão. Toma, filhão. É uma porta isso aqui? É, mas não é. É, mas não é. E aí? Vamos bater tudo aqui pra ver o que vai dar. Nossa, mano. Que bichinho pobre. Tem nada lá pra cima, lá? Ó, tem um track ali pra cima ali, ó. Nossa, é muito grande a tela. Não, eu vou lá pra direita lá pra ver, então. Ué, como que eu subo ali? Ih, acho que eu tinha que... Uh, filhão. Ainda bem que você veio. Achei que não ia vir. Sentiu uma falta de você. Vem aqui. Aí, olha só. Caramba. Pera aí, pera aí. Toma. Oxi. Ah, é o que vira pra cá, então. Achei que era o que eu e batia lá. Não tinha como, né? Eu ia saber disso. Ah, dá pra subir por aqui? Ai, sacanagem. Por que abriu aqui? Ué, ele tinha aberto um negócio ali. Dá pra agarrar aqui? Não. Então, vambora. Mais bichinho aqui, ó. Pra gente bater. Deixa eu pegar. Bater tudo, vai. Tem alguma coisa ali, não tinha? Nossa, tem muito bicho aqui nesse negócio. Caraca. Não vou matar esses bichos aí, não. Ah, o que é isso aqui? Está conseguindo lidar com os insetinhos terríveis do Pex? Ah, macaca. Mãe. Já tá aqui ajudando, em vez de perguntar essas baboseiras. Ah, isso aqui só dá ponto, mano. Achei que ia dar alguma coisa. Só falta o que eu esquecer. O que eu não fizer é o que vai dar. É, ele dá uns pontinhos aí no meio. Mas beleza. Não vou não tocar nisso aí, não. O que é isso aqui? Ah, é nada. Agora vocês vão apanhar com isso aqui. Com a espada de tander aqui, ó. É quase um sabre de luz aqui, ó. Tem nada aqui? Olha ali. Descartar. Ah, isso aqui é pra plantar aqui? Não. Eu preciso de uma pinha pra jogar aqui, ó. Onde que eu acho ela? Aqui? Olha ela aí. Nossa, se a gente não vem aqui. Lógico que eu tenho sorte. Então eu vou te dar uma... Não gostei nem um pouco. Da outra vez foi desnecessário. Oh, comporte-se. Ei, basta desse comportamento grosseiro. Você está atrapalhando uma pesquisa importante. Ah, Deus. Oh, comporte-se. Vamos descartar isso aqui que eu vou pegar a pinha aqui, ó. Ih, caramba. Eu tenho que pegar. Tchau. Vamos lá jogar a pinha. Olha aí. Vixe. Nossa. Tinha outra esfera do sonhador ali, hein? Três. Faltou uma. Ficou uma pra trás, mano. Tá vendo? Mesmo a gente olhando bem. Ei, check boy. Não amassa as minhas bananas. Elas são o nosso sustento. São fontes de imaginação. A gente exporta, brote o mundo todo. Tá bom. Tá dizendo? Ah, eu não vou bater esses bichos aí, não. É muito bicho. Olha os macacos com a banana. Tem que ir pra cima, ó. Tem uma seta ali. Mas deixa eu ver se não tem nada aqui pra baixo. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha quem tá aqui. Opa, nós perdemos uma mesmo. Jurava que a gente tava pegando tudo. É beleza. Já pegamos um montão também, né? Ficou uma pra trás mesmo. Ué, pra onde que foi? Ah, é pra subir. Ué, não tinha que ir ali embaixo? Você está indo muito bem, check boy. Pode ser que vire membro honorário da Ordem da Fruta Amarela Curva. Tá bom. Qualquer mais. A Ordem da Fruta Amarela Curva. Uma organização da banana, mano. Finalizamos. Aqui foi longo, hein? Olha, 15 minutos a tela, hein? Faltou uma. Tá bom. Ó, pegamos um troféu de ouro. Cadê o troféu? Iá. Yeah. Muito bom, né? Objetivos da fase. Ó, faltou a segunda. Faltou ali o objetivo, que foi completar as esferas, né? Tá bom. A Copa Colossal. E é isso aí, pessoal. Olha, abrimos... O que que vai virar isso aqui? Novo desafio desbloqueado. Vamos pegar essas abóboras. A tela foi longa, hein? A próxima é cortando o caminho. Mas vai ser a próxima. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se curtiu, deixa aquele like, que ajuda demais. Aquele abraço. Até mais e... Pui! E aí E aí